A CIDADE NO BRASIL Seja só que no nosso minuto dia de hoje eu vim mostrar pra vocês um jogo aqui em Budapest com fera de estado. Vamos lá? Mas antes de entrar no estádio eu vou mostrar pra vocês o que eles têm costume de comer aqui. Essas são as sementes de girassol que eles comem aqui na hora do jogo. Vamos usar a nossa carteirinha pela primeira vez. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Passamos uma revista aqui que não pode entrar com nada, com água. E agora nós vamos procurar no nosso lugar uma brasa de chutebol. A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Aplausos